O desligamento no E-Social vai depender do aviso prévio, a informação do desligamento. Na verdade, o que ele diz é o seguinte, quando o aviso prévio é indenizado, aí eu entrego o desligamento até o décimo dia de dado o aviso prévio. Quando o aviso prévio é trabalhado, aí eu entrego a informação do desligamento no final do aviso prévio, no dia posterior ao término do aviso prévio. Então, a minha dica para você é, primeiro observa o tipo de aviso que foi dado, e aí já prepara uma informação para entregar ao E-Social o desligamento. Detalhe, o desligamento não é de fato a rescisão calculada. A minha interpretação enquanto desligamento pelo manual de orientação é dizer o que está acontecendo na vida do colaborador. Claro que você já vai ter a rescisão calculada com todos os proventos e descontos da rescisão. Mas a tua maior preocupação é não perder o prazo do desligamento. O desligamento vai acontecer, se preocupa com o tipo de aviso prévio para estipular qual é o prazo do desligamento. Eu sou o professor Ângelo Costa e eu quero te convidar a participar do curso online de E-Social. Entender tudo que o governo tem cobrado com a criação do E-Social dentro da tua empresa, as principais mudanças, os pequenos momentos que vão ser consolidados em um dossiê digital da vida laboral. E aí